Rádio Web Região Oeste de Santa Maria, Leandro Marques, temos também nosso correspondente Milton Caetano, que ajuda nós em nossas postagens e eu tô aqui mais uma vez agora, quinta-feira, é quinta-feira, tô perdido já gente, quinta-feira mostrando mais uma vez pra vocês esse problema de água, de esgotação aberta. Mais uma vez, chegou uma informação pra nós que na segunda ia vir uma equipe pra ver isso aqui pra resolver, mas parece foi só papo furado, então assim ó, mais uma vez eu estou aqui, eu vou mostrar pra vocês todos os dias essa situação, vou mostrar pra vocês todos os dias essa situação, todos os dias eu vou vir aqui fazer um videozinho e mostrar essa situação. Calamidade pública, saúde envolvendo aqui, saúde, olha o cidadão passando lá, e aí imagina se passa um carro rápido ali e molha ele, olha lá o sinal que ele tá fazendo. Então, eu peço ao nosso secretário de infraestrutura dar uma resposta pra nós sobre essa situação, pelo amor de Deus, isso é lamentável, é essa situação, isso aqui a gente vai bater na tecla, isso aqui foi um serviço meia boca que fizeram, resolveram o problema dos alagamentos, só que não resolveram esse problema de esgoto. E o Leandro Marques, a Rádio Web, está aqui registrando mais uma vez. Sábado chegou uma informação pra nós que iam vir mexer aqui, só que não vieram, mais uma vez enganaram, fizeram o povo de trouxa. Pera aí só, pare aí só, pare aí que abriu o sinal. Olha só gente, isso é lamentável gente, como é que um cidadão vai passar naquela água? Não, não, vai ainda que o sinal tá fechado, tá aberto. Agora vai, agora pode ir. Olha aí pessoal, olha ali, olha a situação da senhora passando naquele esgoto. Marque os vereadores aí, marque o prefeito aí, marque o vice, olha lá gente, olha lá a situação. Olha lá a situação, lamentável gente, lamentável a gente se entristece com isso. A gente se entristece com isso, porque é um problema simples de ser resolvido. É um problema simples de ser resolvido gente. Olha aqui gente, olha aqui ó, vou mostrar pra vocês o que a natureza fez. Deixou um coração de presente, um coração de presente. Lamentável gente, como é que o cidadão que paga seus impostos está com essa situação aqui? Cadê o secretário de infraestrutura que não dá um posicionamento sobre essa situação? Gente, a gente não pode esperar isso aqui. Esperamos o secretário de infraestrutura dar uma posição sobre essa situação? Lamentável gente. E aí tu vai fazer o que? Tu tá com as mãos atadas, a gente tá com as mãos atadas. Lamentavelmente está nessa situação há tempão, a vida inteira. Ali ó, tem três problemas aqui gente, três problemas. Tem o problema do esgoto, tem o problema dos buracos e tem o problema da sinalização. Já foi passado pelo Oriom Pôncio que eles vão sinalizar. Mas meu amigo, eu concordo que Santa Maria tem muitas demandas. Mas é um lugar principal onde dá acesso a Teneves. Teneves entra milhares de pessoas toda hora. Precisa de sinalização, meu amigo. Lá na sinaleira, na faixa de segurança, deu um acidente por falta de sinalização essa semana, meu amigo. Lamentável gente, lamentável isso aqui. Até quando o nosso cidadão vamos ter que pagar esse pato aqui, pagar esse preço? Até quando? Olha lá o cidadão com medo de passar de não tomar um banho. Cuidado aí, mano. Olha lá, o cidadão com medo de passar para não tomar um banho. Lamentável gente. Compartilha a nossa live aí. Marque todo mundo que tiver que marcar. Porque isso aqui não pode ficar nessa situação. O cidadão fez a volta lá para não ser molhar. Brincadeira. Olha só, gente. Gente, temos relatos de pessoas tomando banho de esgoto aqui. Tem vários relatos de cidadão tomando banho de esgoto aqui. Inclusive pessoas idosas. Ontem nós íamos fazer uma entrevista ao vivo aqui, mas aí meu celular pifou, enlouqueceu meu celular. Não ligava de jeito nenhum. E a gente não conseguiu fazer entrevista. Aí ela estava indo para o trabalho. Ela se molhou. E se você aconteceu com você alguma coisa dessa, mostre aí. Mostre aí. Relate para nós aí. Olha aqui mais um cidadão passando. Olha só. Tem que abimento o cidadão passar no esgoto? Tem que abimento o cidadão passar no esgoto? Gente, até quando vai isso aqui? Olha lá o buraco que está lá. O carro, a roda inteira ficou dentro do buraco. Imagina se vem um motoqueiro, gente. Ele vai cair ali, gente. Pedimos um posicionamento da infraestrutura de Santa Maria. Por que que não resolveram? Por que não mandaram uma equipe? Olha o dia. Dá para trabalhar hoje? Dá para mandar uma equipe para vir resolver essa situação hoje? Por que que não mande? Será que o morador da residência vai pagar uma empresa particular para arrumar? Isso é vergonhoso, gente. Isso é vergonhoso. Mais uma vez, a Rádio Web, a região Oeste da Maria, o Leandro Marques, o Milton Caetano, nosso correspondente, está aí registrando. Lamentável. Lamentável. Tá, gente? Fica o meu desabafo mais uma vez aí. Vamos usar nossas redes sociais para o bem. Vamos usar nossas redes sociais para mostrar esses descasos aí. que não tem outra palavra a não ser descaso ou tem outra palavra. Se vocês me disser que tem outra palavra, eu fico quietinho, mas tem que ser uma palavra certa. Se vocês têm outra palavra para falar sobre essa situação, me fale qual é a outra palavra. Olha só, gente. O cidadão tem que passar na água podre. Na água podre. O cidadão tem que pagar esse preço. Olha lá, gente. Olha lá o cidadão pagando esse preço. Tá, gente? Então, fica meu desabafo. Fica o meu pedido mais uma vez. Que o secretário de infraestrutura se posicione, dê uma resposta para nós. Porque eu vou entrar em contato com a prefeitura e vou querer uma resposta. Eu sou cidadão, eu pago meu imposto e eu mereço uma resposta. E você também. E você também. Então, ele dá uma resposta para nós. Por que não vem aqui arrumar isso aqui? Porque a gente entra em contato com vários órgãos. E a gente recebe algumas respostas. Então, a gente vai querer uma resposta e eu vou fazer uma live aqui explicando para vocês qual foi a resposta. Olha lá. Olha lá. Lamentável, gente. Lamentável. 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 Tá, pessoal? Vou me despedindo aqui. Compartilha aí. Essa é a nossa live aí. Que chega até os órgãos competentes que eles resolvam isso. Porque a gente vai continuar batendo essa teca. Bom dia para todos. Leandro Marques, Rádio Web, região Oeste da Maria. Trazendo informações desse esgoto a céu aberto. Aqui na rua Rio Branco, no Parque Pinheiro Machado. A qualquer hora, em qualquer lugar. Tchau. 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 Tchau.